porque ela pegou a matéria do jornal né e e ela fez o texto falando sobre os costumes porque ela é de origem polonesa ela disse ai professor eu quero um 10 né que eu cheguei e consegui até a foto de uma polonesa olha que lindo coitado meu deus do céu onde está a cultura polonesa nesse traje aí ela começou não tá aqui ó isso aqui ó né ela começou a descrever e eu estou assim essa moça aqui os traços dela já diz é um traço de uma uma pessoa suave a húngara ou seja ela tem traços da 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 etnia alemã com húngara né professor isso aqui é polonês aqui é um traje vou sentar isso aqui é um traje polonês a é e quem é ela a a gente foi pela beirada ela não sabia disso aqui chama-se cláudia que desperte presidente da associação húngara ela passou tanta vergonha ela teve que refazer o trabalho porque eu não dou nota baixa para eles eu mando refazer o trabalho se não vai me refazer o trabalho isso aqui nada a ver o texto que você descreveu esse prato que tu tá se referindo você tem que mudar tudo isso aqui é estrudo eu queria dizer que era um pirogue os pirogue é um macarrãozinho feito com queijo rechado gente daí aí ela sim quer ver o que ver o pessoal quer ver como é que ela pesquisou isso eles acham que eu acho que eu não tenho conhecimento né eles são adultos né uma afro pegou e colou a a a sobre a cultura húngara carnaval gente a gente apareceu o jorge não é aquele pessoal tudo cultura húngara eu pego esses trabalhos e ponho na mesa então retomo gente a simbologia quando eu dou eu passo no quadro tem gente que nem copia nem dou bola quando eles voltam com o trabalho pronto eu nunca digo pra eles que eu dei zero nada simplesmente tá aqui ó gente o aluno me procura porque isso aqui é a pílida eu digo um por um que vocês estão com dois ou três porque daí eu já dou lá embaixo que ele já sabe que está na vontade deles se eles refizerem eles têm direito a 8 a 10 se não fica com os dois e repete tu tem que ser assim tu tem que ser estratégico com eles aí eles ficam loucos onde professor eu fiz tanto amor eu disse tá certo isso não se nega sentimento você tem só que você não tem o entendimento do conceito então é diferente né você não pode misturar amor e conceito eles têm que retomar tudo eu trabalho isso muito sem saber tudo concreto com eles aí eles vão na internet teve aluno que meu de novo tiraram todos porque eu tenho blog do suave húngaro dos afros né dos alemães tá cheio também dessas festas tudo que eu tenho no vale do itapucu cultura itapucuense eles vão lá e tiram tudo da internet e imprimem entrega pra mim daí eu pego não digo nada pra eles tá bom o trabalho tem o entendimento aí eu chamo alunos assim ó só que esse trabalho né como professor fui eu que fiz e cadê o site aí o aluno lá de trás diz assim eles não colocam as referências eles pensam que não aí o aluno diz assim a amostra professor ah isso aí é do professor eu disse então tá então eu tenho nota e tu não tem eles pensam que pega o teu já tá certo aí o aluno diz assim o aluno teve cara de pau e na diretora da escola dizer que ela tirou e o professor exigiu ela apagou a tinta e imprimiu sei lá o que ela não importa ela foi lá e tirou na internet e entregou o trabalho tá entregue não existe aí a diretora teve que sentar com ela diz assim querida esse não é o objetivo o objetivo é você pesquisar distinguir as culturas o professor dar nesse sentido tá e aí infelizmente o professor não pode dar uma nota pra ele mesmo como se fui eu que imprimi mas você aí a diretora disse assim você sabia que você tá plagiando você poderia se aqui não é faculdade nada mas se trata-se de uma banca se trata-se de uma universidade você pode responder um processo crime por propriedade intelectual ter se apropriado de um trabalho que você não produziu sim aí tem algum cara de pau e lá na direção e reclamar que imprimiu tudo e o professor não valorizou daí a diretora disse assim aí a diretora disse tu tem os trabalhos ali não tá com ele ele nem entrega porque ele espera outro senão ele diz que aquela nota fica daí a diretora fala comigo só tá aqui ó ó pegaram o meu trabalho imprimiram na internet nem analisaram nada agora é triste o aluno não distinguir as culturas gente tá mesmo aí eu dou duas né daquelas quatro que eu coloco lá no quadro cinco mas são fraquinhos né é exatamente aí uma luz assim professor pra que que eu preciso saber isso pra que pra você teria quando você falar quando você falar com as pessoas você tem uma passar para as pessoas que você tem um entendimento da sociologia da cultura é por isso se você não tiver essa concepção significa que você é uma pessoa dizendo que eu vou deixar pro dep rote é por isso por isso sei lá assim você está chord não só épee eu não sei lá É lá, ó. Os túneis, ó. Eu estou dormindo? É, ó. É lá, ó. Como é que esse asfalto é novo? Acorda eles colocaram. É, deixa dormir. Parece que parece que... É novo esse asfalto. É, porque eu acho que a gente passava lá. Eu acho que a gente passava lá. Ai, olha ali, ó. É que eles tiveram que fazer alta, que cadeia enxerga. Olha o padrinho de ciclismo ali, ó. É. Agora eu não posso parar e fazer outra coisa. E ele ficou lá jogando, certo? Aquela coisa passando assim. Ô, Cláudia, pode ver que eles fizeram alta aqui, ó. É. Fizeram mais ou menos dois metros de altura. Fizeram a tesla pra não pegar enxete. Porque aqui é uma região... Ó, a estrada velha passava lá, ó. Lá a gente passava, ó. Pode ver, ó. Lá atrás, ó. Lá passava a estrada velha, ó. Escaro. É, ó. A gente vai pegar aqui lá. Uma noite... Eles estavam com tochas trabalhando aí. A gente não vai pegar aqui lá. O túnel. Não. Tá pra... Ó. Ó, que pena. Fica pra próxima. O que próximo? Ó. A próxima viagem. Que legal esse túnel atravessa a montanha, né? Atravessa todo esse conjunto de... Vi rocha aí. Ah, do vi... Isso é lá do outro lado daquelas... Ó, a estrada velha era aqui, ó. Eu lembro daquela construção. Acho que... Nós passamos, sim, por Porto Alegre para a Argentina. Ah, e depois é outro caminho. Pode falar. E ela... Ah, esse túnel não passa daquela parada lá atrás, né? Claro, mas... Passa por tudo, né? Não, mas passa por aquelas montanhas lá. Sim, exatamente. É roxão. Tá louco! Pra tu ver a força das máquinas humanas. Imagina... A força da inteligência. Não tem tempo que a gente ia demorar pra passar. É... É... Não sei quais tem... Nossa, olha a sua altura, cara, que maneiro. Tem uma piada de loira, cara, que... Que tem no dois pisos aí, que eu não sei como tá direito, cara. Eu não sei como é que é. Eu sei. O Ademir já deve tá cansado. Tu não cansa de ficar filmando isso? É, eu já... Já adquiri o hábito agora. O hábito... Probe. Não posso mais ficar sem a máquina na mão. Mas por que você fica filmando isso? Por quê? Porque depois um dia... Porque ele quer ficar assistindo. Um dia que eu estiver aposentado... Daí eu sento na frente do computador, abro o HD e só vou assistindo. Um dia eu vou assistir que eu fui pro Rio Grande em direção ao Uruguai. Aí faço um café uruguaio lá em casa, convido os amigos. Põe na tela. Falando em café, as cervejas têm... Não sei se é toda ou é algum tipo específico de cerveja que ela é meio a meio, né? Metade é cerveja, metade é milho ou champanhe. Tôrris aqui. Tôrris aqui. Tôrris? É. Tôrris. 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 Tôrris.